O que você diria para aquele jogador que tem um sonho de ser um atleta profissional que nem você? É uma pergunta que a gente sempre recebe, mas sempre é difícil de responder. Eu acho que o principal que ele deve ter é a vontade e a certeza do que quer. E ser responsável, ser paciente. E acho que a paciência é uma grande virtude para o atleta nesse esporte. Porque se você não tiver isso, cara, você vai precisar errar muito para aprender que você precisa ter isso desde o começo. Então é isso, seja paciente e busque trabalhar mais que todos os outros. Chegava!